Você gostaria de ter intimidade com Deus ao ponto de ouvir a Sua voz e obedecê-Lo? Jesus viveu dessa maneira e Ele nos deu o exemplo de que é possível, sim, viver em profunda comunhão com o Senhor e fazer a Sua vontade. Veja o que Ele disse, Jesus quis dizer que Ele recebia as ordens do Pai e obedecia, e isso explica porque todos ficavam admirados com Seus ensinamentos, milagres e com Sua forma de agir. A Bíblia conta que, certo dia, Ele encontrou um homem cego de nascença e o curou para demonstrar o poder de Deus. Veja, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dEle. Perceba que os discípulos queriam encontrar uma razão para explicar o sofrimento daquele homem. Mas Jesus não focou no problema, e sim na solução. Ele viu aquela situação com os olhos da fé e entendeu que aquela deficiência foi permissão de Deus para que o poder dEle se manifestasse. Isso nos mostra que Jesus não se abalava por causa das causas impossíveis. Porque Ele tinha intimidade com o Pai e sabia que para Ele nada é impossível. Você também quer ter essa intimidade? Então saiba que a chave da vitória é a oração. Jesus passava madrugadas orando. Quando seus discípulos iam dormir, Ele ia para o monte orar. Quanto mais as pessoas vinham lhe pedir ajuda, mais Ele se retirava para conversar com o Pai. Ele sabia que a sua comunhão com Deus era a chave para vencer os desafios da vida e não se desviar do seu propósito. E todos nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, podemos ter essa intimidade, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A Bíblia diz em Romanos 8 que Deus nos chamou para sermos parecidos com o Seu Filho Jesus, e para isso precisamos imitá-Lo no seu modo de agir e de viver. Assim como Cristo, precisamos buscar ao Pai em oração. Então separe um tempo do seu dia para orar, conviva com pessoas que oram e você verá que quanto mais você busca a Deus, mais capacitado você estará para fazer a vontade dEle. Existe uma frase que diz, a oração é para todos, mas nem todos são para a oração. Isso porque existe um preço a ser pago e nem todos estão dispostos a orar. Mas se você está buscando uma resposta de como ser mais íntimo de Deus, a resposta é essa, oração. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.